A Comunidade das Beiras e Serra da Estrela justifica a decisão tomada por unanimidade como um ato de justiça para com uma tradição popular, mas mais que isso é um estímulo aos trabalhadores. É uma forma de reconhecer o seu empenho, o seu trabalho e minimizar as agruras decorrentes dos cortes salariais e de outras regalias que têm visto reduzidas. Para os autarcas dos 15 municípios a decisão é ainda mais importante quando se sabe que vai injetar mais dinheiro na economia local. Sei que há quem argumente que isto é prejudicial para a economia, mas o contrário. Sendo nós, por exemplo, aqui no nosso caso concreto, uma zona turística, vai trazer gente de outras zonas do país e, portanto, é uma altura em que as pessoas também visitam a nossa região e isto é uma forma de injetar também dinheiro na nossa economia. E recordam que o próprio governo sempre disse que depois da saída da Troika estas posições seriam revistas e, por isso, não entendem que o Executivo continue a insistir na decisão de não dar tolerância de ponto. Este é já o segundo ano consecutivo em que a Comunidade das Bairas e Serra da Estrela assume esta medida no âmbito da autonomia do poder local.